Dentro de campo, o Flamengo suou para derrotar a Universidade Católica pela Copa Libertadores em Santiago. Nas arquibancadas, a violência deixou os chilenos, deixou dois torcedores rubro-negros feridos. E teve também um gesto racista, dirigido à torcida flamenguista. Os detalhes estão com ela, Jusce Mara Pontes. Essa imagem é um absurdo e tem que ser investigada na tela. O menino e o senhor ficaram feridos. O menor, que estava acompanhado pela mãe, foi atingido no rosto por uma pedra atirada por torcedores da Universidade Católica. O garoto deixou o estádio bastante assustado e foi amparado por outros flamenguistas. Vamos lá para cá para a gente ver e mostrar o que fizeram com você esse absurdo. Já este senhor foi atingido na testa por uma cápsula de sinalizadores, que também foi atirada pelos torcedores chilenos. Os flamenguistas registraram um momento em que objetos como pedras e garrafas foram entregues a um oficial da Comebol, entidade responsável pela organização da Copa Libertadores. Tudo foi atirado contra nós outros, tudo. Estamos entregando a prova que a torcida do Flamengo foi agredida pela torcida do Laú. Os torcedores rubro-negros denunciaram ainda que a polícia chilena demorou a entrar em ação para conter os agressores. Como não bastassem as agressões, teve também mais um caso de racismo. Um torcedor da Católica foi flagrado imitando um macaco na direção dos torcedores flamenguistas. Nas redes sociais, o Flamengo cobrou da Comebol punição rigorosa para os agressores e pelo ato de racismo. Antes de pedir para o Dr. Carlos Augusto comentar, você queria mandar um abraço, rapidamente. Depois vem para Capurri e toma um sacode, aí não sou a favor disso não, tá? A violência não pode gerar violência. Mas aí o pessoal vai, o revanchismo, aí toma um sacode e não sabe de onde vem. Não sou a favor disso não, hein? Os vigilantes, cara, eu queria mandar um abraço para os vigilantes, garçons, e as pessoas, as empregadas domésticas, diaristas e babás que dão muita moral para a gente. O pessoal faz a diferença, muito obrigado por tudo. Se anda nas ruas, as pessoas cumprimentam a gente. Tem a gente, né? Mas as pessoas cumprimentam. Um beijo para vocês, muito obrigado. E esse beijo que o senhor mandou acaba sendo importante quando a gente fala que a polícia tem que investigar esses atos racistas que acontecem ali. Porque no momento em que esses criminosos fazem aquele gesto racista, eu que sou negro também me sinto atacado. Então a polícia tem que investigar. Tem que dar uma resposta também, né, doutor? É, com certeza. Isso aí, cara, eu acho o racismo, existe, né, infelizmente. O racismo é uma coisa tão pequenesa, uma coisa tão, assim, ô Caio, eu não tenho palavras para dizer. Não, pessoa querida. Uma pessoa pode ter uma mente tão imbecil, idiota, oligofrênica, doentia de ainda ser racista hoje em dia, sabia? As coisas estão tão evoluídas, as coisas, cara, isso acabou, cara, é que nem, sabe? Eu não entendo isso, Caio, eu não estou falando isso para tirar onda, não. O extremismo é doentio. O mais racismo, cara, o mais racismo. O extremismo, esses extremos todos é doentio. Eu acho que se a gente tivesse ali, torcedor A e B, a minha equipe perdeu, parabéns, amigo. Não, 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 não. Vocês ganhando, sabe? Não, aí não vai fazer, não vai fazer. Eu estou falando assim, não, é o parabéns que eu estou falando, parabéns, vocês foram melhor. Isso aí. Não é o parabéns, não, é o parabéns, amigo, vocês foram melhores e vão embora para casa. No momento que você sai de casa, com um pedaço de pau, para bater em alguém, que marca pela rede social um local, para poder bater um no outro. E no final das contas, o ferido, olha essa imagem que apareceu agora ali. É sempre quem não tem nada a ver, e no estádio onde tinham várias crianças, é uma atitude criminosa. Vai namorar, meu irmão, vai namorar, vai brigar por causa de futebol, meu irmão, vai namorar, vai beber um negócio, comer um salgadinho. Vai ser enganado pelaquela gostosona lá do negócio lá, mas fazer isso não pode, filho. Olha isso ali, mas ele está achando que ele é o quê? É um absurdo. Uma criança, estou falando, aí vem para o Brasil, rapaziada do Flamengo, dá-lhe um sacode, porque tem um revanchismo, aí a PM sobra para quem? Para a PM, entendeu? Não sou a favor disso. E depois a polícia vai investigar. Ainda sobra para a PM.